É com grande satisfação que eu fiz a coordenação dessa edição da Sempre Vivas, que teve como tema a luta das mulheres em tempo de pandemia. Essa foi uma construção potente, porque foi uma produção coletiva, plural, que envolveu mais de 50 mulheres em cada encontro. Com os desafios do isolamento social e dos cuidados, nós construímos um espaço online, encontros que não só me ensinaram, mas também me permitiram que a gente refletisse sobre diversos desafios em meio à pandemia. Nós tiramos uma série de debates para discutir a sobrevivência econômica das mulheres, a educação dos filhos, o enfrentamento à violência, a manutenção da saúde e a busca das relações igualitárias de gênero durante a pandemia. Os desafios dos serviços essenciais e serviços públicos se manterem durante a pandemia, as mulheres acessarem. É uma alegria dividir esse momento de reflexão e troca com vocês. Vamos juntas aumentar cada vez mais a nossa participação qualificada nesse espaço de decisão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto